Não tem problema Muito triste A gente ter que despedir De quem adora Mas eu não tenho outra escolha Nesta hora Mesmo sofrendo Tenho que agir assim Você despreza O grande amor Sobre meu amor Que lhe ofereço Enquanto eu pagaria Qualquer preço Para sempre ter você Junto ao meu lado Mas o destino Sei que não falha E muito breve vai cobrar E você chorando tem que pagar Por ter ferido Um coração apaixonado Não tem problema Amanhã mesmo vou comprar Sua passagem E desejar a você Boa viagem Sei que não posso mais Prendê-la junto a mim É muito triste A gente ter que despedir De quem adora Mas eu não tenho outra escolha Nesta hora Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo Tenho que agir assim Você despreza O grande amor Sobre meu amor Que lhe ofereço Enquanto eu pagaria Qualquer preço Para sempre ter você Junto ao meu lado Mas o destino Sei que não falha E muito breve vai cobrar E você chorando tem que pagar Por ter ferido Um coração apaixonado Por ter ferido E você chorando tem que pagar E você chorando tem que pagar